Voltamos com o sorriso mais bonito da TV, corta de dívidas para a TV. Meu Deus, eu tava me arrumando ainda, Siqueira. Tá, viu? Ela tava palitando os dentes. Tava me arrumando ainda, eu falei, meu pai do céu, eu não tô arrumada. Oi, Siqueira. O sorriso mais bonito da TV brasileira. Olha, já participou da campanha para levar os sapatos da Ellen. Olha que coisa linda, gente. Que coisa linda. Não, não pode, né? Perdão, perdão, perdão. Lembrando que esse sapato aqui, ela só usou uma vez a um, no festival de Parintins. Tava cantando, né? Sim, cantei ano passado, no festival de Parintins. Foi maravilhoso, uma experiência incrível. Aí você achou por causa disso, né? Porque, não é, lá pra cá. Brincadeira, brincadeira. Segura aqui, você vai agora no Instagram da Ana Andra e pode ganhar o sapato. E aqui, o bode da Ellen. O bode é um sucesso, né? Cadê o toalha pura que cria ele, que tá cuidando dele? O bode, desculpa, o toalha. Não, não. Desculpa. Tchau. Tchau. Deus é bom. E o diabo não presta. Uma noite abençoada. Amanhã eu tô viajando, só volto sexta-feira. Eu peço a Deus que você ore pela nossa viagem. Que tudo dê certo. E que sexta-feira, se Deus assim permitir, eu estarei de volta pra gente apresentar o programa com todo carinho e com todo esse elenco que vocês amam. Um grande beijo. Deus é bom. O diabo não presta. Ah! Ah! Acabou-se! Um pesão, um pesão. A crítica na TV. Oferecimento. Depois tu pega aqui pra mim, por favor. A primeira coloração com tutana na fórmula.